Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... MULA Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Força! Força! Ai, tô quase lá, tô quase lá, tô quase lá Ai, caramba, cansei Caça, cansei muito Meu Deus do céu, não aguento mais Eu cansei muito Eu tô malhando aqui tem muito tempo E eu tô ficando muito forte e musculoso Olha o tamanho dos meus braços Ai, eu sou o seu mais musculoso dessa praia toda E dessa cidade inteira e do mundo todo Eu tô muito forte, muito musculoso Ai, mas agora chega Caramba, eu vim pra academia bem de manhã Olha, eu trouxe até a minha mochila com as minhas coisas Porque eu ia passar o dia todinho aqui na academia treinando E já já vai ficar de noite, vai anoitecer E eu já passei o dia inteiro malhando E essas meninas aqui da praia de biquíni não param de me olhar, né? Vocês, vocês, vocês só ficam nesse celular aí Mexendo no celular e nada de malhar Ai, ai, viu? Ai, ai Mas tá bom, né? Tá bom Cada um escolhe o que quer, né? Porque eu já estou ficando muito forte e musculhoso Pois eu passei o dia inteiro malhando E ficando cada vez mais forte E mais bombado Pra quando eu for pra praia Eu ser o mais forte de todos Mas agora eu acho que tá bom, né? Já tá bom, eu já tô muito forte E tô muito, muito cansado Eu quase não tô conseguindo andar direito Então é melhor eu ir pra casa, né? Pessoal, é melhor eu ir pra casa Porque já já vai escurecer E vai ficar perigoso E eu não quero ficar aqui na praia, não Então, tchau, tchau, meninas Tchau, tchau pra todas vocês Tchau Vou pra casa, né? Vou pra praia, não Hoje não é dia de ir pra praia Inclusive Hum... Eu acho que eu fui pra praia ontem, né? Isso, eu fui pra praia ontem E se você não viu o vídeo aí no canal Volta aí Porque eu fui pra praia ontem E eu lembro que até Aquelas meninas de biquíni malucas Ficaram tentando me enterrar na areia Só pra ficar me beijando Ai, essas meninas, viu? Essas meninas são malucas, pessoal São todas malucas Ai, ai, mas tá bom, né? Tá bom Bom, vamos lá, pessoal Vamos pra casa Porque já tá na hora de ir pra casa Eu já tô muito, muito cansado E caramba Tem duas policiais aqui Oi, policiais Tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Hum... Vocês estão patrulhando a rua? Ah, entendi É melhor mesmo, policiais Porque essa rua aqui tava muito perigosa Tava cheia de bandidos E é melhor mesmo vocês ficarem aqui E qualquer coisa Vocês vão prender aqui nessa prisão? Ah, entendi, policial O que? Eu tô bonito? Tô muito forte? Ah, foi porque eu acabei de sair da academia É por isso que eu tô assim sem camisa, entendeu, policiais? É por isso que eu tô assim Não é por nada, não, tá bom? Eu acabei de sair daquela academia que tem lá na frente da praia E aí eu fiquei malhando o dia inteiro O dia inteiro, isso mesmo Por isso que eu fiquei fortão desse jeito Mas, policiais Agora eu vou pra casa Porque eu vou tomar um banho Eu vou descansar Então, tchau, tchau E uma boa patrulha pra vocês E um beijo pra mim Tá bom Obrigado pelo beijo Tá bom Tchau, tchau, policiais Eu, eu Obrigado Obrigado pelo elogio Viu, obrigado Ai, essas policiais, viu Vocês viram o que elas falaram, pessoal? Elas ficaram falando que eu tô muito bonito E saradão Só porque eu tô sem camisa e musculoso Eu, hein Essas policiais Eu vou embora pra minha casa E aí, cachorrinho Tudo bem? E pessoal Se vocês não sabem O nome do meu cachorrinho Ele é Rex É o Rex Então Oi, Rex Tudo bem? Esse é o meu cachorrinho, pessoal Finalmente eu dei um nome pra ele Então Se você tá vendo esse vídeo até agora Comenta aí embaixo A palavra secreta desse vídeo aqui Que é o nome do meu cachorro Que é Rex, pessoal É exatamente assim que escreve o nome dele Rex Então É só comentar aí embaixo Rex Que eu vou tá deixando um coraçãozinho Em todo mundo, né, Rex? Você gosta de deixar um coraçãozinho No comentário do pessoal? Eu gosto muito Mas, Rex Agora eu vou entrar Porque olha como o seu dono tá fortão Tô muito musculoso E muito forte Que eu passei o dia inteiro na academia, Rex Então Tchau, tchau Vou entrar, Rex Ai, ai Vamos entrar aqui na nossa casa Hum E eu acho que eu já vou direto pro banho, pessoal Já vou direto pro banho Porque eu tô muito, muito cansado Ai, ai Tá bom Vamos lá Deixa eu ligar aqui o chuveiro E Vamos tomar um banhozinho Nossa, que banho bom Vamos tomar um banho Porque eu tô todo suado, pessoal Tô todo suado Todo cansado E Nossa, como é bom tomar um banho E ficar bem cheirosinho E bem limpinho Ai, ai Que banho gostoso Tá bom, pessoal Pronto Já tomei um banho Hum Deixa eu ver Agora Eu acho que eu vou me secar aqui na toalha Pronto Tô sequinho Tô sequinho, pessoal Deixa eu ver se os vídeos do canal Saíram todos certinhos É, parece que sim Saíram todos os vídeos certinhos E Pera Acabei de lembrar de uma coisa Eu tinha combinado Com a minha namorada Da gente ir pro shopping Ir no cinema E já tá quase na hora Caramba, pessoal Caramba Será que ela deve ter me ligado Será que ela deve ter me mandado mensagem Cadê o meu celular? Cadê o meu celular? O meu celular tava na mochila Nossa Eu esqueci a minha mochila lá na academia Quando eu mostrei pra vocês Ela tava do lado da esteira Vocês lembram? E Eu esqueci ela lá Com o meu celular Com todas as minhas coisas Ai, pessoal E agora? E agora? Eu vou ter que voltar lá correndo Senão alguém pode levar a minha mochila Que tava com o meu celular E com todas as minhas coisas Ai, eu vou ter que voltar lá correndo E a Rafaelinha deve ter me mandado mensagem Me ligado Deve ter feito tudo E eu não respondi Porque eu tô sem celular E sem a minha mochila Ai, eu vou ter que voltar lá agora, pessoal Tá, pera, pera Vou voltar lá correndo Ô, Rex, Rex Eu vou voltar lá na academia agora Rapidinho Porque eu esqueci a minha mochila Tá bom? Eu vou voltar lá agora Rapidão, rapidão Pera, Rex Pera, já já a gente se fala Ai, pessoal Caramba Como eu posso esquecer a mochila Logo com o meu celular E com todas as minhas coisas Oi, policiais Sou eu de novo É porque eu acabei de lembrar Que eu esqueci A minha mochila lá na academia Isso mesmo Ela tá com o meu celular E com todas as minhas coisas E imagina se algum ladrão Passa e leva a minha mochila Ai, caramba Isso não pode acontecer Por isso que eu tenho que ir lá Muito rápido Pegar a minha mochila Então, policiais Eu já volto Eu já volto Peraí Peraí Peraí, policiais Ai, caramba Pessoal Eu tenho que correr muito rápido Tenho que ser muito rápido Porque senão Alguém pode passar lá E pegar todas as minhas coisas E isso não vai ser nada bom Nada bom Ai, caramba Tomara que ela ainda esteja ali, pessoal Tomara que minha mochila ainda esteja ali Olha Parece que tá ali Parece que tá ali Oi, menina de biquíni Oi Oi, vanessinha Vanessinha Você tava guardando a minha mochila? Ah, caramba Você tava tentando me mandar mensagem no celular? Ah, vanessinha É porque eu esqueci a minha mochila aqui Olha O meu celular Tá aqui dentro da minha mochila Olha Peguei ele aqui agora na mão Vanessinha Olha E eu tinha esquecido ela aqui Caramba Quando eu cheguei em casa Depois que eu tomei banho Foi só aí que eu lembrei Que o meu celular tava aqui, vanessinha Mas agora tá tudo bem Muito obrigado por guardar Tá bom? Muito obrigado E meu celular tocou várias vezes Ai, deve ter sido A Rafaelinha Com certeza Mas obrigado, vanessinha Agora eu tenho que ir embora Tchau, 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 tchau Ai, caramba Ainda bem, pessoal Ainda bem que a minha mochila tava ali Olha Ela tá aqui intacta Com o meu celular Com todas as minhas coisas Foi por pouco E, pessoal Se eu tivesse demorado mais um pouco Alguém poderia ter passado e levado Mas ainda bem que a minha amiga Vanessinha guardou pra mim, né? Ai, ai Tá bom, pessoal Vamos voltar pra casa Vamos voltar pra casa E... Policiais, olha Eu consegui, olha Aqui tá a minha mochila Nas minhas costas, olha Eu consegui Lá tava com todas as minhas coisas Com o meu celular Com tudo Ainda bem que eu consegui Viu, policiais E... O que que foi? E eu tô... Hã? Como assim? Eu tô preso? Não, 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 não Como assim eu tô preso? Eu acabei de passar aqui por vocês Eu falei que eu ia lá na academia Hã... O que? Eu tô preso pelo quê? Por ser muito bonito Não, 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 não Policiais Não, não, peraí Peraí Ai, caramba As policiais querem me prender Policial, calma Calma, ó Elas querem me prender Por quê? Porque eu tô muito lindo E vocês querem me dar beijos Ai, caramba Caramba, pessoal Elas querem me prender Ai, caramba, caramba Como é que eu faço agora? Eu vou ter que fugir da polícia Ai, são duas policiais malucas Não acredito Ai, caramba, pessoal Caramba, eu vou passar pra cá Ai, cadê as malucas? Cadê essas malucas? Ai, elas tão vindo ali, pessoal E cadê a outra? Ai, caramba Pera, policial Pera, calma, calma Ai, caraca Ai, tá bom, tá bom Eu me rendo, eu me rendo Ai, tá bom, me rendo Eu vou pra prisão Ai, caramba Vocês são duas malucas Duas malucas Ai, caramba, viu? Ai, caramba Espera, deixa eu entrar na prisão Calma Ai, caramba, pessoal Elas estão muito doidas Ô, pessoal Olha, calma, calma O que vocês querem fazer? Vocês querem me beijar? Não, 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 não Então eu prefiro ser preso Eu prefiro ser preso Ai, elas querem me beijar, pessoal Olha isso Ai, eu não consigo entrar Porque eu tô muito forte e musculoso E essa academia é muito pequena Ai, ai, calma, calma Calma, policial Olha, olha Eu vou entrar, então Eu vou entrar Pronto, entrei, entrei Tá bom, tá bom Eu me rendo, eu me rendo, policial Tá tudo bem agora Cadê a outra? Calma, eu me rendo Olha, eu me rendo Tudo certo Pronto, já me rendi Já me rendi Isso Ai, caramba, pessoal Olha, essas policiais são malucas Viu? São malucas Olha o que elas ficam fazendo comigo Ficam querendo me prender Só porque eu tô forte e musculoso Ai, uma tá aqui E a outra também tá aqui Ai, caramba E agora? O que eu faço pra escapar daqui? Pera Eu tô com a minha mochila nas costas Não tô? Pelo que eu me lembre Eu tenho uma picareta Ai, então É agora que eu vou escapar daqui Deixa eu ver se elas estão me vendo Não, 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 pessoal Elas estão patrulhando a rua Então é agora que eu vou escapar daqui Ai, pera, pera Deixa eu quebrar aqui Deixa eu quebrar aqui Será que elas estão me vendo? Hum, eu acho que não Deixa eu dar uma olhada novamente Olha, elas não tão me vendo Eu vou sair aqui pela praia Eu vou embora Eu vou pra minha casa Haha Pera, deixa eu fechar Deixa eu fechar pra elas não saberem Que eu corri daí Ah, pera Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui Pronto, pronto, pronto Agora sim eu vou embora Vou pra minha casa Haha Essas policiais malucas Nunca, nunca vão me prender Aê